Opa! A cigana leu o meu destino Ih, esqueci de contar uma coisa pra vocês Eu sonhei Bola de cristal, jogo de luz e os cartomantes Eu sempre perguntei O que será o amanhã? Como vai ser o meu destino? Já desfolhei o mal me quer Primeiro amor de um menino E vai chegando o amanhecer Leio a mensagem zodiacal E o real ju diz Que eu serei feliz Sempre feliz Como será amanhã? Responda quem puder O que irá me acontecer? O meu destino será como Deus quiser Como será a cigana leu o meu destino? Ei, ei, ei Eu sonhei O que é que houve? Eita, parou Parou Então Eu vou voltar Isso daí que eu queria contar uma história Porque a minha irmã mais velha Regina, Regi Ela disse que quando a minha mãe estava grávida de mim É Que Elas estavam Na rua Passeando Sei lá o que E que Uma cigana parou minha mãe E botou a mão na barriga da minha mãe E falou alguma coisa Para minha mãe Sobre Aquela pessoinha que estava na barriga dela E eu nunca soube E eu nunca soube Minha mãe nunca Me disse E se disse para Regi Minha irmã mais velha Eu também não Não sei Mas eu vou seguir com a música Vamos, minha filha Queria contar isso Vá ver que foi por isso que ela parou Vamos, minha filhinha É aí Oxente